na arena e quer escutar a narração, velho. E eu vou falar pra vocês, velho. A pior coisa, mais uma vez, a pior coisa que o esporte eletrônico inventou é essa porra de narração dentro da arena, cara. Quer escutar narração? Fique em casa, velho. Você já viu narração em estádio de futebol, Apocão? O cara, se tem narração, ele tem que gritar, ele tem que comemorar, ele tem que empurrar, ele tem que fazer a dele, velho. Agora, com a narração, é natural do ser humano. Enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha, velho. E eu não entendo isso, velho. E se me colocarem num estádio, mais uma vez, vai ser pra torcer, velho. Porque quem tá dentro do estádio é pra torcer, não é pra narrar, não, velho. Isso é um negócio que eu fico maluco, velho. Já pensou, Apocão? Você tá lá no estádio, você comprou ingresso, você quer empurrar seu time, você tá doidão, você tá doidão empurrando seu time e o cara do seu lado tá falando, Chiu, eu quero ouvir a narração.